Olá, alunos e alunas. Estamos aqui novamente na nossa disciplina de literaturas africanas e língua portuguesa. Hoje vamos conversar com a escritora Odete da Costa Semedo e também com Vasco Cabral, que foi o primeiro presidente daquele país, Guiné-Bissau. Nós já fizemos a apresentação desses dois países na abertura da nossa disciplina, mas não custa nada fazer alguns comentários. A Guiné-Bissau é um estado extremamente importante para a compreensão da luta para a libertação dos países africanos de língua portuguesa. Foi justamente lá que surgiu o Movimento para a Libertação de África, o MPLA, que teve como principal representante o poeta e ativista cultural, também engenheiro, Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, irmão do poeta Vasco Cabral, que foi o primeiro presidente da República e nós vamos conversar com ele hoje, juntamente com Odete da Costa Semedo, que estudou no Brasil, curiosamente, é formada aqui nas universidades brasileiras, lá em Minas Gerais, e ela que foi ministra das artes, foi ministra da Cultura, ministra da Juventude e da Educação na Guiné-Bissau. Mas antes nós vamos trazer um autor extremamente importante, que ele faz parte do nosso arcabouço teórico aqui, que é o Frans Fanon. Vou ler uma passagem sobre, que ele fala sobre a linguagem, como que o negro lida com a linguagem. Ele vai dizer o seguinte, atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por esta razão que julgamos necessário este estudo que pode nos fornecer um dos elementos da compreensão da dimensão para o outro do homem de cor. Uma vez que falar de existir absolutamente para o outro, o negro tem duas dimensões, olha o que ele coloca, uma com seu semelhante e outra com o branco. O negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro. Não há dúvida de que essa diferença de comportamento é uma consequência direta da aventura colonial. O que ele está chamando aqui de aventura colonial? Exatamente isso que aconteceu em vários países, inclusive no Brasil. A invasão de um grupo buscando exterminar também pela língua um outro grupo. Uma vez que falar é dizer coisas, uma vez que falar é ter poder sobre o outro, nós vamos agora pensar junto aqui com uma outra autora bastante importante, que é a Grada Quilomba. Grada Quilomba, uma autora bastante jovem também. A gente vem trabalhando com materiais de escritores e escritoras, buscando esse equilíbrio também de gênero, que ela vai falar nesse livro, Memórias da Plantação, o seguinte, pode a subalterna falar? E aí ela faz a abertura desse capítulo, né? É um capítulo que está disponível para vocês também, que eu vou ler rapidamente aqui uma passagem dele, né? Ela vai citar então um outro ator, o Gayatri, a Gayatri Spivak, né? Que vai dizer o seguinte, pode a subalterna falar? E a qual ela mesmo logo responde, não, é impossível para a subalterna falar ou recuperar sua voz. E mesmo que ela tivesse tentado com toda sua força e violência, sua voz ainda não seria escutada ou compreendida pelos que estão no poder. Nesse sentido, a subalterna não pode, de fato, falar. Ela está sempre confinada à posição de marginalidade e silêncio que o pós-colonialismo prescreve, né? Então, o pós-colonialismo, aquilo que vem depois do colonialismo, é exatamente aquilo que nós escolhemos aqui no poema da Odete da Costa Semedo, né? Que é Entre o Ser e o Amar, a coleção literária Kebur, de Bissau, primeira publicação em 1996. E ela tem um poema que é bem curioso e bem interessante, que fala justamente da língua, né? E ela começa, então, a provocação. Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua contar as histórias que ouvi contar? Falarei em crioulo? Falarei em crioulo. Mas que sinais deixar aos netos deste século? Ou terei que falar nesta língua lusa? E eu sem arte nem musa, mas assim terei palavras para deixar. E aí, a gente termina aqui, né? Pensando exatamente isso. Que língua que ela vai falar? Porque quando termina a invasão e quando os países se tornam independentes, os cinco países africanos de língua portuguesa, e vamos nomeá-los novamente, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, o que que eles fazem, né? Eles adotam como língua de negócios, para a língua de comunicação com o mundo, a língua portuguesa. Mas isso não quer dizer que no seio da família, dentro do país, apenas o português circula. As línguas maternas, as línguas de pertencimento, as línguas étnicas continuam circulando, inclusive até hoje, com muito poder e com o respeito à diversidade que nós precisamos ter, que nós precisamos pensar. Uma vez dito isso, é importante também nós considerarmos aquilo que vocês já viram nas aulas, né? Legadas à linguística, né? Que vão pensar o seguinte, né? De que maneira que nós nos comportamos perante algo que é novo para nós? Como que nós vamos entender a linguagem do outro, uma vez que usar a linguagem, né? Uma vez que a língua, ela te coloca de frente a uma posição de confronto, de aceitamento, de negação e de atração. E aí a literatura, nesse sentido, né? Ela vem também com a sua potência, vai dizer que a linguagem, ela tem um poder de comunicação extremamente sério, né? E a literatura vai se utilizar disso. Um outro autor também, que nós comentamos inicialmente, que é o Vasco Cabral, também da Guiné-Bissau, ele é, com certeza, o escritor com a maior produção poética e o poeta guineense que mais números de temas abordou. E ele passa do oprimido, né? Os temas que ele trabalha, né? A luta, da miséria, a esperança, do amor, a paz e a criança. Inicialmente, com uma abordagem universalista, a obra de Vasco Cabral, ela se orienta a partir dos anos 1960 para a realidade guineense. E nós trazemos aqui, como contribuição, um poema bastante interessante dele, que vai dizer o seguinte, Mãe África, vexada, pisada, calcada até as lágrimas, confia e luta, e um dia a África será nossa. E ele fala de um momento em que ainda não tinha acontecido a libertação dos povos e a independência não tinha chegado. Então, isso foi antes de 1973. Percebam como que ele conversa diretamente com aquele escritor romancista que nós trouxemos nas aulas de Cabo Verde, que é o Armênio Vieira. A temática é muito próxima. Percebam como Agostinho Neto, de Angola, também conversa com esse autor. Percebam como aquilo que é o Dete da Costa Cimento, que nós trouxemos aqui, quando ela fala da linguagem, ela conversa também com a Eneida, né? Quando a Eneida expressa o Sucutã, esse grito de socorro silencioso. O silêncio também é uma língua. E a língua do silêncio, às vezes, é muito mais poderosa. Mas esse brado de pedido de socorro e da independência, ele é muito presente ainda nos poemas, nos romances e como temática nas literaturas africanas de língua portuguesa. Acesse o nosso material. Essa foi a nossa aula de hoje de Guiné-Bissau. Fiquem bem e até a próxima aula. Fiquem bem e até a próxima aula.